O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina aprovou no dia 17 de agosto, por unanimidade, o pedido de registro estadual do Partido Social Democrático, o PSD. Em função disto, o Estado foi o primeiro a ter a nova sigla oficializada no país. Dezenas de políticos entre deputados estaduais, prefeitos e vereadores já aderiram ao novo partido, mas o destaque fica por conta do governador Raimundo Colombo, também vinculado ao PSD. Em Itajaí, a nova sigla está bastante adiantada e já conta com dois vereadores. O parlamentar Douglas Cristino da Silva, ex-democratas, é o atual presidente do PSD, que conta também com a adesão da vice-prefeita Dalva Rênios. E foi para saber mais a respeito da composição do diretório aqui no município que nós viemos até a Câmara para conversar com o atual presidente. Busca-se hoje, a nível nacional, o registro do partido em questão do número. A gente está entre o 55 e o 30. Claro que despertou das lideranças maiores do partido, da presidência nacional e da presidência estadual, despertou o interesse pelo número 55. Mas até então a gente não tem esse número. Apesar dos poucos entraves para o desenvolvimento do PSD no Estado, em Itajaí, a sigla já conta com um número expressivo de interessados aguardando filiação. Na verdade, filiados a gente não tem ainda mesmo porque nós não temos o registro que seria a numeração do partido. Busca-se hoje, a nível nacional, o registro do partido em questão do número. Mas nós temos aí aquela ficha de apoio que a gente buscou entre as pessoas que provavelmente acionaram ou direcionaram a intenção de vir nos apoiar, assinando aquela ficha de apoio. E essas pessoas automaticamente são as pessoas que devem vir a se filiar junto conosco e que gira aí em torno hoje de mil a mil e duzentas pessoas. A direção do Social Democrático tem nomes fortes na sua composição, com a participação de agentes políticos e empresários. O vereador Douglas Cristino como presidente, a vice-prefeita Dalva como vice-presidente, o vereador Dr. Renato Ribas Pereira como primeiro secretário, aí nós temos o Guto Dalsóquio como tesoureiro, temos o José Roberto Provesi junto nessa executiva, temos o Álvaro Provesi, que hoje é o superintendente do esporte do município de Itajaí, e temos aqui também o Dr. Darlan, temos o Samuel House do cartório, temos aqui o Alci, que fazia parte, era o presidente da juventude do democrata do município de Itajaí, a Nadir, que é suplente do democrata do município de Itajaí, enfim, o Rafael Lapa, que é o meu assessor, o Edson, que é meu assessor também, o Vilmar Mafesoli, o Maurício de Souza, que é o subprefeito de Cordeiros. O vereador acredita que, apesar do PSD ter sido criado a partir de uma dissidência com o Democratas, nas esferas estaduais e municipais, o relacionamento da sigla com os demais partidos será de respeito mútuo. Somos amigos, vamos caminhar politicamente, politicamente talvez caminhamos paralelo, mas esse paralelo junto, junto com o mesmo governo municipal, por quê? Porque o PSD declara, o presidente do democrata de Itajaí declara que, enquanto o Jandir Bellini for candidato a prefeito, ele estará junto com o Jandir Bellini. E o PSD declara que, enquanto a Dalva estiver na condição de vice até a reeleição do Jandir Bellini, o PSD caminha junto com o Jandir Bellini, junto com o governo municipal. Então, a nível de município aqui de Itajaí, não teremos problema algum. Os dirigentes do PSD em Santa Catarina realizarão o encontro estadual na Serra. Dia 27 agora, próximo sábado, teremos um grande evento no município de Lages, onde estará ali a maioria das pessoas que vieram agregar hoje ao partido. Então, esse encontro vai servir de motivação e de esclarecimento a algumas dúvidas que ainda devem pairar sobre as pessoas ou sobre as lideranças que assumiram as presidências no município ou todas as executivas do município e também do Estado. Apesar do PSD ter conseguido aprovação no TRE catarinense, em nível de Brasil, o partido ainda precisa conseguir o mesmo feito em, no mínimo, outros nove estados para ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até o presente momento, o pedido de oficialização tramita em 22 estados brasileiros. E aí E aí E aí E aí E aí